...de porco Ali... É, Gavetinho, era muito meia Tirou o fato que ele tomou em vez O que aconteceu com aquele Carro bagacinho Carro bagacinho Carro Pediu ovo É, velho Eu ia conseguir fazer esse bicho parir Pega no calcanhado Já vi na unha Tirou o fato? Tirou o fato Tirou o fato, tirou o tipo Tirou tudo aí Bota o concreto Olha velho R$200,00 Olha o motor que é da tua mão Engraçado Diva agora Tu precisa de cigarro pra tu botar Tem, tem, a gente se agarra aí A gente se agarra dois quilos de cima Só eu no outro pé No outro pé aí Tem a boa morrada